Música Literalmente a cidade do Leão. A pequena Singapura é um país que reúne um misto de povos chineses, malaios e indianos. Nuno Lubito leva-nos até esta ilha, onde as mais diferentes culturas se celebram lado a lado. No programa de hoje partimos à descoberta de Singapura, uma pequena comunidade de povos chineses, malaios e indianos que continuam nos dias de hoje a mostrar tradição e modernidade. Boa noite. Viva, Cátia. Estás boa? Não existindo uma cultura especificamente singapuriana, como é que vivem todos estes grupos étnicos dentro do mesmo país? Olha, é um país extremamente recente, Singapura. Diria mesmo que nem chega a 60, 50, 60 anos, não tenho ideia. Portanto, é um país misturado de tudo. Pertenceu à Malásia, portanto, é um misto de tudo. Vivem tranquilamente, mas cada um na sua área. Imaginemos em Osboa, por exemplo, e se passa-se connosco também. Na Amadora temos a parte africana, etc, etc, etc. E lá é a mesma coisa. O que eu gostei mais foi a Little India, que é uma pequena índia dentro de Singapura. O cheiro, o caril, toda aquela energia indiana, mesmo a música, os mercados, foi a parte que eu gostei mais. Das três comunidades que referiste, foi a parte que eu gostei mais, foi em indiana. E no centro da cidade costuma-se sempre reservar as infraestruturas de maior importância para a população. Como é que é, no caso de Singapura, o centro da cidade? Sim, o centro da cidade divide-se em várias partes também. Portanto, a parte económica, que é a parte com aqueles grandes arranha-céus que todos nós conhecemos. Depois, a Little India e a parte de muçulmanos. Eles estão divididos, nota-se na arquitetura, porque é comparável aqueles arranha-céus com aquelas casinhas pequeninas indianas. Portanto, no fundo, como eu dizia atrás, é um misto de tudo, mas tudo numa só cidade que não é muito grande, que se visita em três, quatro dias. A Singapura está a visitar, não é? Os arranha-céus são, sem dúvida, uma imagem de marca de Singapura? Sim, embora não foi aquilo que eu visitei mais. Eu posso dizer que perto dos arranha-céus tens coisas mais bonitas, como, por exemplo, para que muita gente possa imaginar, aqueles senhores do escritório, quando saem, têm um pequeno buzz que lhes leva a uma ilha artificial. Portanto, foi criada por eles, onde tens, por exemplo, o Café del Mar, onde as pessoas, por exemplo, saem do seu arranha-céus e a de cinco minutos tens uma pequena ilha, onde podes fazer, digamos, a tua corridinha. Se quiseres, tomas o teu banhinho, conduz cá fora, com guardas, tudo muito bem organizado e disciplinado. Não se pode fumar nessa ilha, é interessante. É completamente interdita as pessoas fumarem, mesmo outside, mesmo na rua. E pronto, é ali mesmo ao pé. É uma cidade muito pequena, portanto, passa ali tudo no meio de tudo, percebes? Não é uma cidade como Lisboa. Mas é agradável, é agradável. Tem coisas que eu não gosto, como, por exemplo, eu não sabia, entrei numa avenida e de um momento para o outro vejo umas luzes verdes e queria dizer que eu estava a ser taxado a um preço elevadíssimo, porque é com isto dizer, quando escolhes a avenida, nunca sabes qual é o preço que vais pagar. Portanto, vais ter que pagar... É estranho, mas faz parte... Outras coisas são muito estranhas, uma pastilha lá são 60 euros. Uma pastilha. Não podes comer pastilhas. Não podes comer pastilhas na rua. Não podes andar em tronco nu. Não podes... O que é que eu te posso dizer mais? Deixa eu ver, na rua, álcool. Não podes nada disso. São incidências próprias. É um país cheio de regras. Eu aceito algumas, outras não. Uma pessoa pode, por exemplo, numa esplanada como eu estava, sem t-shirt, lá vem... Eles são muito educados, atenção. Mas vai lá o polícia me dizer que eu não podia estar sem t-shirt numa esplanada, isto com 38 graus. Não te imagino, não é? E em termos gastronómicos, como é que é o país? Olha, é muito diversificado. Eu comi lá de tudo. Eu sou muito indiano nestas coisas. Mas comi desde comida vegetariana à comida indiana. Provei também um peixe de lá, que depois vim a comer na Malásia, que é mais uma vez aqueles peixes com aqueles molhos, com um bocadinho de cebola. Os nossos, os nossos refogadinhos, também gostei. Mas não tem uma gastronomia típica, assim se pode dizer. Também com misto de culturas que existe. Exatamente, exatamente. Portanto, ali há um misto de tudo. Dá para estar 4, 5 dias, mas não é... Prefiro a Malásia ali ao lado, não é a minha delícia. Mas é diferente e nós aprendemos com coisas diferentes. Tem regras demais e as pessoas, se não estão habituadas, não se vão dar bem em Singapura, não é? E de Singapura partimos para onde, não é? De Singapura descemos um bocadinho para a Nova Caledónia, para a Oceania. Vamos encontrar praias lindíssimas e até lá bons mergulhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma